Fala galera, vamos voltar aqui da onde a gente parou, mais uma vez eu vou continuar com... Deixa eu só me acostumar... Eita! Tá, me acostumar aqui com os controles... Pura, troca de arma... É bom, vou gravar né, que fica um pouco mais tranquilo para mim, do que fazer diretamente live... E vamos continuar diretamente aqui da onde a gente parou... Vou pegar essas pedrinhas aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ainda estou pegando o jeito aqui Ainda estou pegando o controle Caraca O papo é esse meu amigo Ok Destrói futuro, faz sentido Parece uma versão Envelhecida do Brandon Fraser Da múmia Do nada Vamos voltar para o ninho da mariposa Tivemos perto de homem que ativia Eu salvei, ele era muito frágil quanto mais novo Então eu queria sacrificá-lo E secá-lo, caralho Eu tenho nenhum cristal Ele só vende as mesmas coisas Ué, estou falando que é para eu parar aqui Aqui não é o ninho da mariposa Aqui que é o ninho da mariposa Não é? Aqui não é o ninho da mariposa eu vou fazer do meu trabalho o cara que pessoa agradável eu vou fazer do meu trabalho que pessoa legal nossa caraca o tamanho dessa mariposa que cobra ou ela só suporta que a gente está escondendo ela eu acho que os dois vamos ver quanto de foi mal aí meus amigos tudo isso aqui é sem querer tá? peço perdão estou me acostumando ainda com os controles deixa eu ver uma coisa aqui quanto que eu tenho de nossa estava seco essa parte aqui ainda está em espanhol meus amigos lena la lata estou com duas gamão deve ser o suficiente vou ver aqui onde é que a gente está indo ok 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 cadê de encher o galão cara tipo poxa o galão está ali embaixo tá ligado o cara me deu duas pelas não faço bater nesse troço eita não estava olhando o telefone tocou fui ver quem era bateu tá vendo não pode não não dirijo o telefone meus amigos caraca caraca um navio grande aqui embaixo mas eu não vou tretar com ele não Pelo menos não agora O porra é essa mano? É um crack hein? Caraca! Ainda bem que eu não entrei ali, que deve ser muito forte bicho, essa nave aqui eu vou tretar Alguns inimigos são vulneráveis a tipos de armas específicas, como você pode observar pela cor da barra de vida deles e o ícone de munição adequada. Ahn... Show! Ui não não não! Ui não! Ui não! Ui não! Ui não! Solta! Não vou inventar de tretar com esse Kraken agora não A chance de eu não estar preparado para isso é grande E aí 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 Mas eu não vou tratar com eles agora não Até poderia Será que isso aqui conta como uma ilha só? Como é que eu tiro o zoom aqui? Esse é o máximo de zoom que dá para tirar? Acho que dá para aumentar mais Vamos começar né Eita 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 Que engraçadinho que está me fuzilando aqui Vamos lá então palhaço Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ficar sem né Meu Deus tem quatro caras aqui Tá parecendo a peneira Mané Dá para pegar as coisas com a dinamite então vamos meter o pé Será que aquela nave vai estar ali de novo? Dá para pescar não tem nada aqui para pescar? Peraí peraí Vem cá o cretinho Não, 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 não Vai dar certo, vai dar certo Protege pedrinha Peraí peraí Desvia Desvia esse que não vai dar para sair Ai, quase Droga, 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 droga Pô, o cara joga muito Tudo isso Para chegar até a ilha aqui Peixe aéreo O mercador de tartarugópolis vai adorar trocá-lo por algo valioso Que maneiro Primeiro de maio de 280 após o sisma Capturamos um navio usniano Pegamos os suprimentos Abandonamos a tripulação É uma pequena ilha Assim eles podem tentar sobreviver Caraca, que cusão Bem, Patrick tentou matar o capitão Que se recusou a se render Mas o barril de cerveja que achamos no porão acalmou os ânimos Eu sei que tem um cara aqui Eu queria só ter dado uma cacetada Né, né Vamos salvar o jogo né Para não dar ruim Tem 27 minutos de gravação Vamos chegar ali mais um pouco para frente E eu começo a outra gravação Só para os vídeos não ficarem muito, muito longos aqui Acho que meia horinha de boa Não era para ter tirado não Vamos lá Oi meu amigo Como é que foi a situação aí? Será que dá para entrar? Ihhh Caraca, quantos faróis desses eu não entrei Uhhh Porra, dei mole mesmo Agora já sei que dá para entrar menos mal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vários tipos de madeira diferente Vamos lá 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 Tá Esse aqui é o mais pesado que o X Esse aqui é o mais pesado que esse tá? Então consequentemente ele também vai ser mais pesado que o X, beleza? Então esse é o mais pesado de todos Será que é do maior para o menor de novo? Ah, isso aqui não é uma seta, esse aqui é o símbolo de maior ou menor, ahhhh Ah, tem dia que a cabeça não tá funcionando realmente Entendeu? Existe esse lá Um fiu Ah, tá Sim É É Isso Puxa O Bom, agora sim Agora a gente vai salvar o jogo E eu vou parar aqui a transmissão A transmissão, a gravação Então pessoal, eu fiz o seguinte A cada dois dias eu vou lançar um vídeo de meia hora Mais ou menos O início desse jogo A gente viu no Na live, que está aí uma live de 3 horas Com o early game dele E agora eu vou deixar um vídeozinho De meia hora, a partir daqui Beleza? E aí a gente se encontra aí num outro momento Valeu galera, até a próxima